Humanização, esse é um dos principais objetivos da Cacemes, tratar o beneficiário com respeito e carinho. E para comemorar o Dia das Mães, colaboradores e beneficiários da Cacemes foram convidados na recepção do hospital para uma singela homenagem. A gente pensou nessa ação de mães porque muitas vezes a gente encontra colaboradoras e mães acompanhantes ou mães que estão na condição de paciente que nesse Dia das Mães ficam um pouco mais fragilizadas. Então com o intuito de levar um pouco mais de amor, de levar um pouco mais de afeto, de fazer um acolhimento diferente, a gente propõe essa ação de Dia das Mães. A literatura é importante para a vida e sinônimo de vida é o ser mãe, é a mãe que inicia a vida, é o princípio de tudo. Nós temos aqui hoje até uma UTI pediátrica e a força que a gente vê nessas pessoas que são mães e até as mulheres que não são, mas que possuem um instinto, isso é de uma grandiosidade, até indescritível. A homenagem se estendeu por todos os setores da Cacemes. Ao som da música Verso Simples, as colaboradoras ficaram encantadas em receber um presente no meio do expediente. E as mães que ali aguardavam o atendimento ficaram emocionadas. Eu nunca vi tanta humanidade no atendimento, eu nunca vi tantas coisas de primeira. E assim, as datas relevantes que vocês comemoram aqui não parecem um hospital. A gente, assim, sofre de ter o nosso ente querido aqui e ao mesmo tempo a gente fica muito satisfeita de ver o carinho que vocês têm com a gente. Sabe? Porque eu acho que nesse momento a única coisa que importa de fato é o olhar humanizado do outro. E é exatamente isso o trabalho que vocês vêm fazendo aqui desde que esse hospital veio inaugurar, foi inaugurado. A equipe Cacemes sempre, sempre carinhosa com os usuários e a gente só tem que agradecer. Porque todo mundo tem mãe, todo mundo é apaixonado por suas mães, a minha está com 85 anos, eu tenho quatro filhos. Então, é uma data muito linda, né? E eu agradeço a Cacemes por essa homenagem que a gente recebeu aqui no hospital, cheios de preocupação com os nossos familiares. Mas, assim mesmo, a Cacemes preocupada em nos alegrar com o dia das mães. Muito obrigada.